Acabar com a carreira do Gerson, eu acho que todos os jogadores queriam que eu acabasse com a carreira de alguém. Sabe por quê? Já vendi o cara duas vezes. Vou completar a terceira vez agora. Opa! Caramba, falei sem querer. Opa! Aí o cara vem, acabou. Ih, rapaz, o... Presidente do Real Madrid envia a carta ao Flamengo. Marcos Braz se encontra com o Gerson e a imprensa está assustada. Vamos ver tudo isso aqui. Você que está chegando, se inscreve no canal, meu querido. Dá essa moral pra gente. Botão aqui embaixo, aperta, se inscreve, aciona o sino. Aciona o sino, meu querido. E amassa o... Beleza? Vamos embora pro vídeo, rapaziada. E que quer ter o Gerson Dorival Júnior também será assunto já já aqui no programa. O pai do Gerson, né, o seu Marcão, ele esteve lá no podcast Barbaridade com a turma da Rubro News Futebol Clube, do grande Júlio Miguel Neto. E aí, no meio do papo, papo vem, papo vai, o seu Marcão mandou essa. Filho, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando o cidadão diz que eu gosto de me aparecer, sabe por quê? Porque ele, todas essas reuniões que os chamados, aspa, empresário de jogador, que eles dizem que são empresário, eles chegam e falam, o Marcão tá acabando com a carreira do Gerson. Acabar com a carreira do Gerson... Eu acho que todos os jogadores queriam que eu acabasse com a carreira de alguém. Sabe por quê? Já vendi o cara duas vezes. Vou completar a terceira vez agora. Opa! Caramba, falei sem querer. Opa! Aí o cara vem, acabou... Ih, rapaz, o seu Marcão falou o seguinte ali, vou vender agora, ou seja, vou trazer de volta pro Flamengo. O Gerson, ontem, num shopping na Barra da Tijuca, foi visto, inclusive há fotos que nós não mostramos aqui, porque não temos autorização, mas há fotos dele com o Marcos Braz e o Bruno Espíndio tomando o famoso cafezinho. E aquela cena do Gabigol? Isso, aquilo ali mesmo, e no mesmo lugar. Só que existe o que o Landinho falou ontem, não há um acerto ainda entre os clubes na parte da grana, do pagamento, mas o seu Marcão já tá otimista e acha que o Gerson vai voltar. Seu Marcão quer vender. Seu Marcão tá pra jogo, quis valorizar o Peixe ali, né, exaltar a competência dele como gestor paterno do Gerson, e acabou entregando algo que não é muita novidade, né, a gente já sabe que há um interesse do Gerson em voltar, do Flamengo em repatriá-lo, e o Gerson seria um reforço muito bem-vindo. Só é preciso o Flamengo ter cuidado nessa negociação pra não extrapolar, pra não ir além, não entrar em leilão, mas em termos de bola, de interesse, acho que não há dúvida nenhuma de que o Gerson interessa demais ao Flamengo. O Flamengo vai entrar, porque não tem nenhum outro clube que tá querendo a contratação do Gerson. Eu acho que não pode extrapolar os valores estipulados. Exato, no momento é o seguinte, o Flamengo tem a intenção de comprar uma parte do Gerson, porque o Flamengo já tem 60, tem 20% do Gerson, o Flamengo quer adquirir mais 60% do Gerson, ficar com 80% e deixar o Olympique de Marseille com 20%. Só que o Olympique de Marseille não quer isso, o Olympique de Marseille quer vender o Gerson na totalidade. E aí entra a diferença de valor. Então é, eu se eu fosse Flamengo e tivesse dinheiro, faria negócio. Porque com o Gerson, você vai ter segurança do retorno esportivo, não sei se vai ter mais retorno de negócios futuros, mas vai depender do seu Marcão. Ah, o seu Marcão é fácil, o seu Marcão consegue. Agora, ele jogando, é certeza de retorno esportivo pro Flamengo. Eu até já disse aqui, ele jogando no futebol brasileiro, tava buscando uma vaga, acho que estaria entre os relacionados pra Copa do Mundo. Jogando aqui. Lá não, porque cada treinador o colocou de uma forma. E agora esse último colocou no banco de reservas, o treinador croata, não é? Igor Tudor. Ele e o Payet, botou os dois no banco. O cara pra botar o Payet no banco, que é o melhor jogador do time, ele precisa ser muito valente, né? Aí é que o cara tem que ser valente pra botar o melhor jogador do time no banco. Um dos melhores do futebol francês na atualidade. O Payet joga demais, ponto. Agora, se o senhor Marcão falou... Toma chocolate e paga no que deve. Muito obrigado. É capaz de sair. Será, hein, Pascual? É. É, ele tá realmente envolvido aí nessa situação e quer ver o filho novamente no Flamengo. E aí envolve a parte financeira. Isso aí vai se estender ainda por um tempo. Lembrando que o Gerson tem que voltar e se apresentar no dia 30, lá no Olimpíada de Marseille. A expectativa das partes é que até lá essa situação esteja resolvida. Mas no momento há esse impasse da parte financeira. Porém, uma coisa está muito bem encaminhada. Se Gerson voltar ao Flamengo, ele será treinado por Dorival Júnior, que está através... Exato, Filipão. Através de seus agentes, ele está acertando a renovação de contrato com o Flamengo por dois anos. Então, o contrato de Dorival com o Flamengo seria até dezembro de 2024, Djalmar. É, renovação mais do que merecida, né? O Dorival pegou o Flamengo aí num momento difícil. O Flamengo não estava jogando bem. Deu uma recuperada. Mudou o formato da equipe, né, de jogar. O Flamengo jogava com Everton aberto e trouxe ali aquele losango do meio de campo. Foi o grande responsável por inserir o Pedro de titular no Flamengo definitivamente. Consequentemente, tem uma parcela do Pedro na seleção brasileira. Agora, acho que dois anos no Flamengo é sempre complicado. É, Bionel? É, acho que o treinador no Brasil, mesmo com essa coisa de longo prazo, ele deveria fazer o contrato de um ano sempre. Foi bem e renova. Porque dois anos, eu acho que fica ruim pro treinador e pro clube. Que aí depois quer mandar embora, tem multa. Onera pros dois lados. Pro treinador, é lógico que é melhor, né? Porque ele tá garantido ali dois anos, mas foi com merecimento. O Dorival fez um excelente trabalho e o Flamengo tá em boas mãos. E também uma coisa muito importante, João, o Dorival tem o aval dos jogadores. E esses jogadores, eles têm muito peso dentro do clube, porque são jogadores que conquistaram muito dentro do clube. Então isso facilita também o trabalho do Dorival, quando os jogadores querem o treinador. É, rapaz, pois é. Eu tô fazendo assim porque é o seguinte, já foi, hein? Já foi, o Gerson já foi, já foi. Tá renovando. Tá renovando o Dorival, mais dois anos, né? Acho extremamente justa e correta a renovação do Dorival Júnior. Porque o Dorival Júnior, ele conseguiu alguma coisa, às vezes fazer o simples no futebol é muito complicado. O simples é muito complicado. O que que ele tentou, o que que ele fez no Flamengo? Juntou a rapaziada. Ó, não quero mais você ali. Ô, árbitro Ribeiro, não quero você de lateral não, filho. Quero você jogando aqui, ó. Ô, ô, Gabigol, você vai ter que dar um passinho pra trás pra armar, porque eu vou botar o Pedro ali pra ser o centroavante, porque perdi o Bruno Henrique. Ah, chegou o Vidal, vai jogar o Vidal, vai jogar o Vidal, Vidal, mais dez. Não, pera, Vidal, você vai sentar aqui, você vai esperar, porque os caras estão jogando aí. O Thiago Maia e o João estão jogando demais e não tem como tirar esses caras agora. Ele arrumou a zaga do Flamengo. Opa, a zaga do Flamengo era um perereco. Ninguém acertava. Jogava, um dia um jogava o outro, ninguém acertou. E Léo Pereira, encaixou. Quando acertou com o Léo Pereira, caminhou. E quem é o companheiro do Léo Pereira na zaga? Davi Luiz. Davi Luiz, está acertando a renovação de contrato por mais uma temporada. Vai permanecer no Flamengo. Correto, como o Felipe Luiz também, correto. Felipe Luiz também. Merecem, merecem, merecem essa renovação. Todos agora, esses três casos do Flamengo, do zagueiro, do lateral esquerdo e do treinador, o Flamengo age absolutamente de maneira correta. E aí, Breler Pires, Flamengo acertando aí renovações, hein? É, acerta em renovar, mas para mim erra no prazo. Dois anos de contrato para o Dorival, eu estou com o Djalma. É algo que a gente precisa avaliar com muita parcimônia. O Dorival fez um trabalho suficiente para merecer a renovação? Sim. Fez um trabalho que... Mas o Abel renovou por três no Palmeiras? Então, o Abel... Renovou por três, é. O Abel eu vejo de forma diferente. Porque o Abel superou expectativas. No Flamengo, o Dorival... O Dorival foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Em termos de resultado, sim, de desempenho, não. Desempenho no campo. Você acha que super... Puxa a vida. Não, mas super... Puxa a vida, Jesus. Estou sendo exigente. Estou vendo, pastor. Estou sendo exigente. Jesus! O treinador conseguiu arrumar o time. Conseguiu. Deu um tapa na defesa. Botou o Rodilindo de lateral direito. Bem, Rodilindo, é bem. Arrumou o gol. Botou... Definiu o goleiro. Arrumou a aparelha de back. Arrumou a aparelha de volante. Acertou o posicionamento no debochado com o Everton Ribeiro. Montou os dois atacantes. Arrumou o vestiário, que estava... Ah, esse é um problema. Estava fervendo. Ele arrumou o vestiário. É. Mas explica aí para ele. Qual é o seu ponto de vista? Mas por que o Dorival consegue arrumar? Porque ele tem um elenco absolutamente excepcional. Ah, o outro treinador não tinha? Não. O Paulo não tinha? Tinha. Esse trabalho não foi bom. Tanto é que foi demitido. Ah, então. Mas se ele tem um baita elenco e ele não foi bom, ele foi demitido. Eu acho que é muito mais... Não por causa do Dorival. É por convicção da diretoria. Porque o Dorival, ele veio no apago incêndio, né? Sim, foi para isso. Não foi uma convicção da diretoria. Aí ele conseguiu os resultados. Até porque, com todo esse trabalho que você falou, Pascal, que eu concordo plenamente. Não ganha ali a Libertadores? Último joguinho. Um joguinho não ganha? Não estava renovado. Ah, é isso. Não tenha dúvida. Mas o Renato foi assim, meu senhor. O Renato foi assim. Se ganha, renovaria? Por isso que eu não acredito. Se ganha, renovaria? Se o André Asperreira não tem... Para aquilo que teve o André Asperreira é panimental, né? Exato. Deu aquela... Pá! Se não tem o Renato ganha, ele ficaria? Ficaria. Claro! Claro! É verdade, é verdade. Então faz de um ano, porque não é por convicção, é por resultado. Poxa vida! Mas não é que o Dorival não merece. Não é que o Dorival não merece. É por convicção de diretoria. Porque a convicção não é o Dorival. Foi o resultado. E se o resultado for ruim, o Dorival vai sair antes dos dois anos. Pode anotar isso aí. O Dorival é um dos cotados até para a seleção brasileira, gente. Acho muito, até. O quê? Acho muito. Só por esse trabalho no Flamengo. Ah, vamos pegar o recorte recente. Subiu. Eu acho muito. Então, eu vejo sobre o Dorival, eu concordo que merecia renovar. Agora, dois anos de contrato, até pensando, ah, não, o Dorival vai conseguir cumprir muito pelo que fez em campo, pela bola que o time jogou. Ele encontrou um momento de acerto do time em que houve bons jogos, sim, do Flamengo, mas essa consistência se perde no final e deixa o torcedor preocupado pelo tamanho da opção. Perdeu três dos últimos quatro. Exato. Perfeito? Foi isso. Aí vem a desconfiança. Não, mas não pelo brasileiro. Porque já era campeão. Não, não, mas... Não, esse final, o meu pilhão não põe. Eu nem considero o campeonato brasileiro. Considero, por exemplo, os jogos contra o Corinthians, em que o Flamengo, como time, como elenco, muito superior e não conseguiu fazer valer essa superioridade na bola. Faltou futebol ao Flamengo. E, rapaziada, presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, olha isso aqui, meu querido, enviou uma carta ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Olha isso. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, enviou uma carta para o presidente do Flamengo. Tá aqui a carta do Real Madrid, vocês estão vendo aqui. Real Madrid. Não vou ler a carta toda. Vou ler um trecho que o planeta separou aqui. Será uma grande honra participar do Mundial com o Flamengo. Será uma magnífica oportunidade para seguirmos fortalecendo a nossa histórica amizade. Olha aí, galera. Florentino Pérez enviou uma carta para o Flamengo, meus amigos. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Chupa, Fluminense. Chupa... Se meu camarada se inscreve no canal, se eu não sinto da notificação, amassa o like. Tamo juntão. Valeu, galera. Saudações rubro-negras.